Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, originais, li livros de Hegel, o Precursor, antes de Engels, li livro de Engels, de Alésia da Natureza, li o Antijurim, se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se, do ponto de vista teórico, é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então, eu não defendo essa tese, não, senhor. Estou deixando bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não, eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Então, eu deixo bem clara a posição, eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista, só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio, em que, suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor vai dizer assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco, a deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado, a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só. É mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor.